Música Para lembrar o dia da independência do Brasil, escolas municipais, estaduais, além de entidades e outras instituições, participaram do tradicional desfile cívico. O evento, que não acontecia em Rolim de Moura há dois anos, foi realizado no estádio Ângelo Cassol. Hoje é uma data muito importante para a nossa história, na história do Brasil. Rolim de Moura já vem fazendo desfiles, infelizmente os dois últimos anos não teve. Esse ano a gente inovou, veio fazer o desfile aqui no estádio, para tentar ter um pouquinho mais de comunidade para as crianças, para o público em geral que vai estar assistindo, e foi preparado com muito carinho. Tem as escolas municipais que estão apresentando aqui, outras entidades, teremos apresentações no final, assim que vai ser show de bola. Centenas de pessoas acompanharam das arquibancadas a passagem dos pelotões. Um dos destaques foi a fanfarra da Escola Cândido Portinari. O país já tem uns três meses que a gente está se preparando para o desfile aqui de setembro de Rolim de Moura. Esse já é o quarto desfile que a gente está fazendo aqui nessa semana, e a gente não poderia deixar de fora, é claro, o município. Outro grande momento foi a simulação do resgate de uma vítima de acidente de trânsito, realizada pelo Corpo de Bombeiros. O comando ainda utilizou caminhões de combate a incêndio para uma apresentação especial, que emocionou o público presente. Com o público muito bem acomodado, com a visão em 360 graus, então vai proporcionar com que o público possa ver todas as apresentações de uma forma muito fácil, né? E muito acomodada, né? A temperatura ajuda, todo mundo assentado, com 100% de visibilidade. Isso nos deu uma possibilidade melhor de nós fazermos as nossas apresentações. Pátria amada, Brasil.